A CIDADE NO BRASIL Se alguém é excluído na sociedade, toda a sociedade perde. E se uma criança já nessa idade, que é a base da formação cidadã, se percebe excluída do que ela mais necessita, como é que será esse futuro adulto? Eu acredito que o pontapé inicial para a questão da inclusão acontecer efetivamente na escola como um todo, ela teria que partir da questão prática, a minha prática pedagógica, que incluísse os alunos, todos, independente da deficiência ou independente até da sua forma de ser, para que esses meninos comecem a ter mais interesse, ter mais motivação. O se alimentar para a criança é tão importante quanto o brincar. São demandas, são necessidades humanas no mesmo nível. Então, quando o professor sinalizou o desejo de fazer o mini-atletismo, teve um momento que o nosso AEE passou a ser o AEE semelhante às aulas de educação física. Então, por algumas semanas antes de acontecer o projeto Ensina a Quadra, nós fizemos essas marcações na sala, nós trabalhamos alguns movimentos de saltar, de lançar, de correr, com os meninos aqui, para mostrar o quanto era legal, o quanto era divertido e o quanto eles podiam fazer. Tem um esporte que aponta para o treinamento desportivo e tem um esporte, uma atividade física, lúdica, que aponta para a inclusão como principal foco, mas sim na escola a participação, o viver. Esse circuito de mini-atletismo é esse, no final das contas tem o movimento, tem a vivência do aluno, tem o respeito, a disciplina, para a autonomia, quer dizer, tem tudo ao mesmo tempo, né? Ah, e o que você quer trabalhar com isso aí? É a inclusão. Eu quero que, primeiro, nesse momento ele se sinta parte. Eu sou parte, eu posso fazer? Olha, professor, eu faço isso. Porque não adiantaria montar toda essa estrutura, né? Fazer tudo isso se eles não tivessem esse interesse, se eles não quisessem vir. Teve uma vez que eu coloquei um pouquinho o elástico alto. Aí ele salta, tá, viu? Aí ele fez assim, fez assim, olhou, quando ele fez, ele foi lá por baixo. Eee! Então, ele está dizendo para mim, não é nesse critério que eu vou fazer isso, tem que ser em outro critério. Então, eu tenho que tomar a iniciativa que eu sou professor. Se eu me fechar no movimento técnico, nesse momento, na base, eu inviabilizo os momentos posteriores. Porque aquela criança vai ficar traumatizada. Não, só pode se pular por cima, só pode se pular por cima. Aí eu perdi esse talento, esse cidadão. A atividade da quadra era legal e importante também, porque às vezes os pais trazem eles para a aula, né? Mas essa atividade assim, eles dizem, ah, não vou te levar, não dá. No dia que nós apresentamos essas atividades com eles, brincando e tudo, eu acho assim que foi, para mim, o ponto mais importante do trabalho do AEE nesse projeto. Foi ouvir dos pais o quanto eles se sentiam preconceituosos em relação aos filhos e que, vendo eles fazendo as atividades, eles passaram a acreditar que eles tinham potencial, que era possível eles estarem brincando e se divertindo junto com os colegas, né? Sem ter aquele rótulo de, ah, aquele ali é o aluno com deficiência. Não, eles poderiam brincar livremente com os demais. Antes era um menino que não participava de nada, era aquela criança, sabe, na dele, eu acho que ele tinha vergonha de brincar. Agora, depois que ele passou aqui para o colégio, o colégio está de parabéns, porque tudo colocou ele para participar, todas as atividades que tem aqui na escola, que eles envolvem ele, sabe? Eu acho muito bonito que a escola está de parabéns. Quem foi sempre discriminado e excluído tem pressa de ser acolhido e incluído. Eu acho que a escola está de parabéns. Muito obrigado. Obrigado.